E hoje vai ter mais um pouco da minha história e o que eu vou contar para vocês hoje é como foi a minha chegada nos projetos de irrigação Nilo Coelho lá em Petrolina, que não foi fácil gente, vou contar aqui só um pouquinho, mas primeiro eu quero convidar vocês para a gente tomar um cafezinho e desejar um feliz domingo para todos, que está um dia lindo gente, olha só, deixa eu mostrar aqui um pouquinho para vocês como que está esse dia aqui, aqui em casa mesmo, na ponta da serra, gente do céu começou a chover essa noite, né, agora de madrugada caiu uma chuvinha e nossa mãe do céu está tudo muito lindo gente, olha as melancia na porta de casa, viu, então é isso aí gente só gratidão a Deus por tudo, nossa mãe, eu sempre falo e repito, chuva é bênção, né, na nossas vidas um feliz e abençoado domingo para todos vocês, para todos nós, né, eu já começo aqui com meu coração cheio de gratidão, né, a todos vocês, primeiramente a meu Deus, né, que é maravilhoso nas nossas vidas eu sempre falo que quem se apega com Deus é valido, nunca esquece disso, você sempre coloca tudo na sua vida entrega nas mãos de Deus, porque ele saberá a hora certa, sabe, Deus sempre honrará a tua fé acredita, nunca se desespera com alguma coisa, entrega nas mãos de Deus, acredita, confia e espera porque na hora certa vai dar certo, tá bom? Só tem Deus mesmo nas nossas vidas, gente, e é isso aí, é só em quem nós pode confiar, acreditar e esperar, tá bom? então já aproveito aqui para mandar abraço para todos vocês que estão aqui no TV Ponta da Serra junto comigo, né quero aqui aproveitar e mandar um forte abraço para todas minhas filhas, meus gêmeos, meus netos, sabe, minha nora, Marli e para todos, e para minhas amigas, né, minha irmã com uma atrezinha lá no Piauí, Debrinha todas minhas amigas lá do sítio Eva Moura é... Cleide, aqui na Ponta da Serra, minha filhada Cleide beijo para você, Maína Neguinha, seu Wilson, gente, é muita gente minha amiga Francineide Lima, lá na Paraíba, abraço para você, minha amiga um beijo no teu coração, te agradeço muito, você é uma pessoa muito fiel aqui junto com nós no TV Ponta da Serra, tá bom? minhas amigas de Uberlândia, abraço para você, Juracirita, Geovanda, sabe é... é muita gente meus irmãos, minha mãe lá em Goiânia beijo para todos vocês, né minha história, né, tem a ver com família, gente é uma coisa que eu amo na minha vida, quero preservar para sempre, vou levar isso comigo isso foi ensinamento do meu pai, é um exemplo que ele deu que a família, irmãos, né, a nossa família, nossos filhos, nossos irmãos tá em primeiro lugar, gente e quando a gente preserva isso, é muito bom, viu é... irmão é o maior amigo para todas as horas eu sinto assim, eu tenho meus irmãos assim, são meus amigos, né enfim, então quero mandar abraço para todos vocês que estão aqui comigo para vocês que estão chegando agora aqui no TV Ponta da Serra se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu joinha compartilha e comenta, tá bom? comenta muito o que você acha, né então, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês quando... em 93, né, eu só tinha 8 anos de casada que eu casei em 85, né mas eu já tinha 4 filhos como eu falei, eu casei muito novinha casei com 17 anos é... mas casei, fiquei na região ali morando por perto, né o meu pai nos acolhendo, minha mãe, sabe toda a família, por isso que hoje eu preservo muito minha família, não paro de falar é... agradeço muito, né, por tudo é... e a gente tinha uma vida... é... uma vida sofrida, né que na época era sofrida, tudo era difícil mas era uma vida boa, gente era uma vida tranquila, sossegada nossa mãe, era muita coisa boa assim, sabe a gente vivia... é... feliz como eu casei cedo também, gravidei cedo eu tive meu filho com... é... em 88 meu primeiro filho, né, que é meu filho expedito e... nossa mãe, o apoio da minha mãe do meu pai, de toda a minha família foi... foi tudo, né e a gente morou sempre ali por perto tinha dificuldade, alguma coisa né, uma menina nova com 17 anos meu esposo também novo e... minha mãe era meu suporte, né minha família, minhas irmãs então eu vivi essa vida tranquila até que veio a seca de 93, né nessas alturas a gente já tinha 4 filhos, né em 93, com 8 anos, eu já tinha 4 filhos, gente que hoje agradeço muito a Deus por minhas filhas, né é... tenho o maior prazer de falar que tenho o maior orgulho delas umas mulheres guerreiras, trabalhadeiras, honestas né, de respeito isso pra mim é tudo, né é... bebe... é... construir suas famílias já bebe nas suas casas isso é motivo de muita gratidão, meu Deus mas na época, gente do céu a coisa era difícil então veio a... a seca de 93 gente, não tinha nem água pra beber em canto nenhum, né e... começou de 91, 92, 93 aí nós... selemagéga, né desabemos os projetos a gente ouvia falar que nos projetos tinha muito serviço pra quem quisesse trabalhar, né mas ninguém viu falar em casa, gente a gente só ouvia falar que tinha serviço lá na época, em 93, quando a gente chegou lá não tinha essa cultura grande, né uva, manga, goiaba, essas coisas, não lá era cultivado mais, era melancia, melão, feijão de corda feijão de arranca, pimentão, pimenta, enfim, essas coisas, sabe hoje o projeto tá coberto de uva então maravilha esse projeto de irrigação o milho-coelho, é muito lindo lá, viu é... morei... nessa ida, nós moremos 28 anos mas nunca conseguimos comprar um pedacinho de terra porque lá a terra é ouro, né e aí... chegou a notícia, né a gente ia falar, nesse tempo não tinha telefone acho que já tinha o orelhão mas aqui nós nem tinha e aí nós fomos, né o que nós levamos foi uma mala e um colchão e quatro filhos braços gente, era verdade tinha muito serviço pra quem queria trabalhar lá quem quer trabalhar até hoje tem várias oportunidades de emprego fixo hoje na época não era emprego fixo mas era emprego assim pra trabalhar todo dia, sabe ganhar um pão de cada dia e era muito bom só que tinha uma coisa não tinha casa lá não tinha casa pra alugar, pra nada era um projeto novo que tava começando só que tinha as casas de colônia e não tinha casa nos lotos não tinha casa... não tinha casa, né hoje tá muito grande o M8, né que foi pra nós fomos nós construímos várias casas lá depois de tanto sofrimento por isso que eu digo a você que estiver passando por alguma coisa hoje não se desespera entrega na mão de Deus porque aquilo que você almeja na sua vida Deus vai te dar viu, vai te dar é só você entregar nas mãos de Deus acreditar, confiar e esperar que vai vir Deus vai abençoar sim e não se desespera na primeira batalha, gente porque a gente tem que vencer todas as batalhas pra poder vencer, né senão a gente não é vencedor aí nós chega lá, né, com nossos filhos uma mala ali embaixo do braço rastando um colchão no ombro fundo de pau de arara, gente tinha um pau de arara aqui que ia toda semana que levava gente cheia de gente, sabe onde tinha um pé de manga grande ou um pé de um buzeiro lá tava, tinha quatro, cinco famílias morando debaixo e nós foi um pouco diferente porque a gente já tinha uma parente que morava lá, né que a gente foi pra dentro da casa dela só era um cômodo, né e dois cômodos tinha um quartinho, só que a gente ficava dormia na, mesmo no pé da porta de entrada e o meu compadre ele saia à noite e ele tinha uma moto então nós tínhamos que ficar lá de fora esperar ele voltar pra ele poder botar a moto pra dentro porque não podia dormir fora pra nós poder botar o colchão no pé da porta de novo dentro de casa pra poder dormir e nisso nós agarravamos no sono lá fora com nossos filhos em cima do colchão esperando ele chegar pra nós poder pra ele poder botar a moto pra dentro pra nós poder botar o colchão e aí começou, né mas até aí tava tudo bom tudo era maravilha meu esposo já começou a trabalhar meus filhos já começaram a ter outra vida, né pelo menos tinha alguma coisa diferente pra comer porque aqui tava muito difícil mas aí cadê o apoio de minha família? não tinha, né não tinha apoio de minha mãe que era quem me socorria na minha grande precisão não tinha o meu pai, né que ficaram aqui era muito longe não tinha como se comunicar pra gente se comunicar tinha que mandar a carta que tinha esse rapaz que ia pra lá é um F4000, gente um pau de arara, né que carregava a gente e tinha que ir lá onde ele chegava que era longe pra poder mandar uma carta então eu com 4 filhos em casa não tinha como eu ir lá e assim o tempo foi passando até que um dia isso nós nós chegamos com uns 8 dias passemos uns 8 dias de sofrimento na casa da minha parente e logo meu esposo chegou e disse Vanete arrumei um canto pra nós construir uma casa eu digo nossa que coisa boa, né Deus agora como que era a casa gente um rapaz lá deu um cantinho lá no final do lote já ficava perto da BR sabe e nós construímos uma barraca juntou ele os irmãos todos meus cunhados e fizemos essa casinha num dia um vãozinho tampadinho de taipa mas coberto com a lona, né alguém prestou uma lona pra ele mas não tinha quem inventasse o calor então pra isso a gente colocou palha de banana lá em cima da lona, né e como era só um vãozinho ele fez a nossa cama pegou botou 4 4 forquilhas botou umas madeiras botou o colchão em cima porque o colchão nós tínhamos levado de rede de meus filhos armava assim sabe de uma vara pra outra e de dia eu só fazia botar lá, né enganchar assim na teia então meu esposo fez uma cozinha fez a cozinha assim mais baixa do que a casinha que já era baixa ele fez mais baixa e fez um fogão com a lenha, né que nós não tínhamos como cozinhar e ficou a cozinha ficou muito baixinha e esse dia tava ventando muito meu esposo trabalhando e gente quando eu dei fé eu acho que o fogo abalançou muito o vento levou muito fogo e ele pegou numa painha da cozinha da cozinha passou pra casa de cima e quando eu vi já tava tudo pegando fogo gente e eu entrei ligeiro tirei a criança que era minha filha Mayara que tava dormindo na cama botei ela no braço puxei o colchão e botei lá fora botei lá e voltei peguei a mala e o grito o grito maior do mundo eu gritava tanto que eu não sei onde era que eu achava tanta força pra gritar e meus filhos no meu pé e aí quando eu botei tudo lá e olhei contei assim os filhos né a novinha tava no colchão já os gritos chorando com a zoada e tava Laurinha e Esperitinho mas cadê a dozenha e aí nessa hora me deu um medo grande que eu achei que eu tinha perdido minha tia ela tava queimada nessa altura o barraco já tava assim ó o fogo caindo pra todo lado cai muito muito fogo e eu grito quando eu olhei assim debaixo do fogo eu vi ela no a a parede era de de vara né ela ela quando viu meus gritos ela era bem novinha ainda acho que ela tinha uns três anos ela subiu nas varas e ficou lá em cima e eu vi assim quando o fogo passava assim eu vi ela lá eu não tive outra ação a não ser entrar debaixo do fogo pegar minha fila lá e peguei e trouxe né quando eu passei com ela aqui na porta que relou isso aqui o sangue começou a escorrer relou a testa dela de repente quando eu botei ela lá já sem fogo eu tava sem fogo não tinha água não tinha nada pra beber e eu deu tanto gritar chegou um homem no lote vizinho e já foi entrando quando ele foi entrando ele disse meu senhor não entre mais não que não tem mais jeito não ele disse mas tem gente tá aqui eu disse tem não tá tudo aqui e aí ele viu a menina o sangue escorrendo na testa ele foi e disse eu vou levar ela ali pra casa a senhora eu sei que a senhora vai precisar de muita coisa eu vou levar a criança chamou eu pra ir pra lá com o meu senhor eu disse não meu esposo tá pra roça e ele quando ele vê ele vai chegar e não vai me achar ele levou a menina e quem disse que nessa hora eu pensei que podia ser uma pessoa não conhecia ninguém né mas foi um anjo que chegou ali naquela hora e socorreu minha filha e porque no mundo tem muita gente boa tem muita gente ruim também e nesse momento eu botei a criança no braço que era a Mayara e saí correndo e meus outros meninos atrás gritando ainda gritando meu esposo viu correu quando chegou aí eu já entreguei a criança não falei mais nada e ele perguntando o que era cadê a outra menina cadê Deusene cadê Deusene os meninos tudo e eu sem poder falar e os outros os meninos que falavam não falavam né tudo assombrado foi uma cena assim na minha vida que eu nunca nunca esqueci desse dia desse momento parece que naquele dia tudo na minha vida acabou sabe eu tinha saído de junto da minha família onde eu tinha apoio faltava as coisas a gente passava precisão de alguma coisa mas a gente tinha uma grande riqueza que era o apoio da família a gente tinha sabe aquele suporte que ninguém mais pode dar só a mãe e o pai e eu estava longe de tudo isso e isso me deixou eu muito muito triste mas de repente gente apareceu correu a conversa que um barraco tinha queimado e apareceu gente para poder ajudar e na mesma hora chegou rede de coberta sabe roupa roupa de todo tamanho tudo alimentos gente foi tanto alimento que a gente recebeu assim de repente mas aquilo para mim não significava nada sabe o pessoal vinha conversava comigo quiseram levar a gente para a Petrolina para a TV local lá sabe para a gente contar a história para a gente ganhar até a casa tudo eu não quis eu era muito matuta besta sabe assim e só fazia chorar e no outro dia de noite já começou uma dor na boca do meu estômago uma dor horrível gente uma dor fina meu sogro rezava porque ele era rezador e aí mas não tinha jeito a partir desse momento eu não comi mais não bebi não dormi eu dava de mamar a minha filha e eu só sofri não tinha como entrar em contato com minha mãe ali era para mim que era o fim né mas aí fui levada para o hospital e fui fiquei internada quando o médico falou assim você vai ficar internada nossa eu entrei no desespero porque tinha minha filha que só fazia mamar só tinha 3 meses e como era que ia ser eu disse não não vou ficar internada eu estava uma febre tão grande eu estava urinando puro sangue eu estava sentindo tanta dor sabe e eu eu não quis ficar internada o médico disse você vai ficar internada nessa altura meu esposo já me deu as brigadas também disse vai ficar internada sim eu volto para casa com a menina e voltou com a menina e daí por diante começou meu grande sofrimento porque eu não dormia eu não comia eu só chorava e eu doente eu pensei vou morrer minha filha vai ficar sozinha e não tem que entender que a gente não era sofrimento sabe não tinha como entrar em contato com minha mãe nem com meus irmãos e nem se eu fui passando esse sofrimento sozinha sozinha assim sabe eu tinha eu sabia que se nós se eu falasse para minha mãe ela ia dar um jeito de mandar buscar nós de mandar o dinheiro para nós vir mandar esse rapaz do pau de arara trazer nós de novo sabe nós ia ter muito apoio mas não tinha como eu dizer a minha mãe né mas sabe por quê porque eu tinha que passar por tudo isso para mim aprender na minha vida que a pessoa tem que passar as provas as dificuldades para poder vencer minha gente o vídeo está ficando muito grande depois eu continuo viu tem coisa tem coisa foi 28 anos e hoje eu sou uma vencedora feliz agradecida meu Deus meu Deus como Deus é bom nas nossas vidas né gratidão imensa beijo no coração e bora que bora tchau 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 até o próximo one a próxima tchau